Fala com a gente, cara. Eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar com vocês sobre algumas teorias bizarras do K-pop. Cara, vocês pedem muito esse tipo de vídeo pra gente. E, cara, o que não falta nesse K-pop são teorias... Mas quando eu digo bizarra, gente, é tipo... É bizarra mesmo. É no nível, assim, que você olhar e falar... Você vai entender ao longo do vídeo, já vamos começar. E a primeira teoria que seria que Rosé e Dissou seriam irmãs. Tudo começou quando saiu uma foto da irmã da Rosé. E todo mundo começou a analisar a foto e percebeu que basicamente era uma mistura da Dissou com a Rosé. Então todo mundo já começou a falar... Ah, meu Deus do céu, ela só é irmãs. Ela só é irmãs. E aí já começou uma conspiração. Toda uma conspiração que, na verdade, a Rosé não é australiana. E que só disseram isso porque queriam dar imagem de um... Grupo global, né? Um grupo global. Mano... Não. Essa velha que é a SM Clonos Idols. A gente tá um pouco inscrito nessa teoria, sim. Se você for olhar o nosso vídeo de clones do K-pop, tem vários clones da SM. Não, tem segmentos no vídeo, assim, de clones da SM. Exatamente. Cara, mas assim, a galera leva isso a sério, assim. É a sério de verdade. É a sério de verdade. Eles acreditam de verdade que, tipo, o Dia de 1 e o Itaion só a mesma pessoa. Minho e o Lucas. E, tipo, sabe? Sun e o Johnny. Jungu e Taemin são, cara. Tipo, a que eles falam é que a SM clona os idols pra manter os idols perfeitos. Sim, pra manter essa qualidade, que são os melhores idols da indústria e tal. E que as audições são só, tipo, balela, pra enganar o público. Isso pode ser que sim. Porque eu nunca vi ninguém passando essa segunda bolsa de que não seja no Canadá. Não é? E essa vai pros órbitos do canal, né, gente? A gente veio falar um pouquinho de Luna pra vocês, trazer um pouquinho de uma teoria um pouco muito absurda que teve no início do grupo. A gente sabe que o grupo é formado por 12 integrantes e que foi lançando uma a uma no canal oficial com vídeos de um minuto, mais ou menos, pra apresentar cada uma delas. E até que lançaram um vídeo em que estavam todas as meninas, todas as 11 meninas já apresentadas e no final mostraram, tipo, uma silhueta da 12ª integrante do Luna. E depois que essa silhueta aí veio ao ar, todo mundo já começou a fanficar, assim, nas redes sociais de que, na verdade, não era uma 12ª pessoa porque ela era parecida demais com a Thierry, que já era uma membro, assim, da line-up. Então, que, na verdade, não temos 12 integrantes do Luna e sim 11 com a irmã gêmea da Thierry, que seriam... Ou então seria só a Thierry, então. Ou então seria só a Thierry, a gente não sabe. Teve muita teoria na época do povo falando isso e a gente ficou, tipo... A gente ficou armados, não, são 12 mesmo. Muita gente falou como brincadeira mesmo e tal, mas teve realmente... Mas tem sempre gente que acredita. Tem sempre gente que acredita. Sempre. Como é que não passa, assim, gente? Não, aquela silhueta lá era só uma silhueta, gente. Não era a Thierry ou a irmã gêmea dela. Inclusive, falando em gente que acredita em muitas teorias, a próxima tem a ver com o oitavo membro do BTS. Essa é velha. Gente, mais ou menos em 2017, surgiu uma treta de que o BTS teria um oitavo membro. Porque a gente começava a analisar as fotos dos meninos. E tinha um espaço vazio, sempre. Um espaço que não precisava estar ali. Um espaço vazio. Sim. Muitas fotos, após, estavam com aquele buraco ali. E aí começaram a se perguntar, gente, por que tem esses buracos nas fotos? A única explicação plausível era óbvio. É óbvio. É a única. Óbvio, é a única. É a única. Gente, teve segmentos dessa teoria que começaram a cogitar que o oitavo membro seria um fantasma. Muita gente falou que era o cara encapuzado, em fire, começou a ver, tipo, pessoas mesmo. Ah, pessoas falando, será que isso existe? Será que a gente tem um membro secreto? Porque o K-pop tem essas coisas meio esquisitas mesmo, de membros secretos e lineups, né? Mas a galera levou isso a sério demais, eu acho. Essa tá numa das minhas favoritas dessa lista, que seria o fato de que FX e Red Velvet são o mesmo grupo. E isso tudo vai até pra um universo alternativo, você entende? Enquanto o tipo FX tava perdendo um integrante, o Red Velvet tava ganhando uma. Quando você vê os gatos de Red Light e os gatos de Ice Cream Cake, que aparecem no MV, eles têm, tipo, a mesma paleta de cores, a mesma tecronomia, mas os pelos são diferentes. Um é pretinho, o outro é branquinho. Tipo, a galera começou a ficar de um nível, eles pegam pelo em ovo, gente, e criam coisas até plausíveis. K-pop, né, gente? Porque K-pop, ele já usa, tipo, essa imaginação pra fazer teoria de MV. Sim. Só que aí, não tem nível suficiente. Tanto da cabeça do K-pop, tipo, movimenta. Eu também acho que não tem cabec suficiente. É, então eles começam a criar teorias da realidade. E nessa vertente do Red Velvet, também falaram que o Red Velvet, na próxima teoria, é um grupo feito pela SM apenas para abafar escândalos. Sim. Que essa teoria, inclusive, diz que o grupo era pra ter debutado depois, mas que eles adiantaram o debut porque tava tendo uma polêmica na época na SM e eles queriam abafar isso. E, tipo, evidências disso é que a Yari aparece pequenininha no vídeo de Happiness e ela entrou no grupo pouco tempo depois pra ela ser muito nova e não poder promover na época que o Red Velvet debutou. E as pessoas já começaram a analisar que, tipo, muitos comebacks do Red Velvet estão sempre, tipo, a data parecida com alguma polêmica que a SM tava sofrendo. Por exemplo, a Jessica sai do Girl's Generation, o Luhan sai do Exo, nós temos comeback do Red Velvet. Tal sai do Exo, comeback de Ice Cream K. Kangin do Super Junior foi pego dirigindo bêbado, tivemos comeback de Russian Roulette. E tem vibes, tem mais. A gente trouxe aqui só esses aqui pra exemplificar pra vocês. Só que eu acho que é um tapa-buraco muito assim. Por que ela contratou tanto de gente que vai dar problema pra ela pra depois ter um grupo só pra tapar buraco desses problemas? Gente, a galera... Gente, eu gosto que K-pop, eles têm um free time nas mãos e eles fanficam de um nível absurdo! A outra treta tem a ver com o YG. Sim. Essa é velha. Essa é velha. Muita gente diz... Você sabe da própria boca do YG que ele queria criar um novo Girl's Generation. Então, tipo, que todos os grupos femininos da YG são ele tentando fazer um novo Girl's Generation. Nossa, arrasou, hein, YG? Assim, nunca vi tanta parecência ser outro grupo com Girl's Generation. O problema é que a gente sabe que, tipo, o grupo que tem o título de novo Girl's Generation, que esse negócio é meio... A gente detesta isso, mas enfim, que tem uma parecência em números integrantes, em estilos de música, essas coisas. Seria o Twice. Aham. Que é da JYP. Então, o YG não quis debutar um grupo parecido com Girl's Generation pra ser o novo Girl's Generation, porque já tem o Twice. Então, ele debutou Blackpink pra arrecadar dinheiro, pra continuar financiando seu projeto pra no futuro debutar um novo Girl's Generation. Ou seja, basicamente, ele tentou recriar aí uma coisa parecida com o 21 pra conseguir dinheiro e pra, eventualmente, ficar nesse plano aí do novo Girl's Generation. Eu acho que essa obsessão aí, gente, mesmo se ele tiver ainda, ele tá longe da YG, então eu acho que ainda não vai ter como fazer mais nada. Exatamente. Eu acho que agora essa obsessão vai ficar na cabeça dele se ele tiver mesmo. Alguns fãs que ainda acreditam nessa teoria, né? Essa é maravilhosa. Todo mundo sabe que os Yakuza, que é a máfia japonesa, uma das máfias mais perigosas do mundo, atua lá tocando terror no Japão e adjacentes. E todo mundo diz que, assim, esses fãfiqueiros, pelo menos inscritos nessa teoria, que Momo, Hirai Momo, do Twice, nossa main dancer, é parte dos Yakuza. Mas por que eles falam isso na TV? Twice debutou, veio de um reality show chamado Sixteen. A Momo, ela foi eliminada no sexto episódio desse reality show. Ela não chegou na final, mas mesmo assim ela entrou na line-up final do grupo. Então as pessoas dizem que ela só entrou porque ela ameaçou o JYP. Sim, os Yakuza foram lá. Ameaçaram o JYP que se ela não entrasse no grupo ia dar ruim pra ele. Que bom, né? Que bom que ameaçaram. Que bom, amém, que a gente tem a Baez lá, né, gente? Bom trabalho pros mafiosos japoneses. Um in pro K-pop. Porque os mafiosos japoneses estavam preocupados. Eles não têm o que fazer, os mafiosos japoneses. Eles estão preocupados com a indústria sul-coreana. Falar nisso, tanto que os japoneses estão preocupados com a indústria de deterimento sul-coreana. Sim. É a nossa próxima teoria que também tem a ver com uma membro japonesa do Twice, que é a Sana. Eles dizem que a Sana é um humano geneticamente modificado. Ela serve como uma agente secreta do Japão, infiltrada na indústria de deterimento coreana pra atrair informações e mandar pro Japão. E as revidências seriam, ah, porque ela é muito carismática e conversa com todo mundo. Ela conquistou a Coreia, portanto ela só pode ser infiltrada. Exatamente. Todo mundo ama ela, então ela só pode, tipo, fazer todo mundo amar ela pra pegar informação pra mandar pro Japão. Com certeza, né? Porque ela é incrível, ela é doce, ela é cativante. Não. Porque ela é infiltrada dos japoneses. Afonfique, meu pai. Gente, mas vai longe. Mas vai longe. Mas vocês estão entendendo como que vai longe? Não, mas vocês não estão entendendo que é a próxima. A próxima, pra finalizar. Pra finalizar com o chave de ouro. Vocês estão entendendo. E longe é essa próxima. Se trata aí dos dois melhores amigos CEOs que a gente tem na Canoaré, que é o IG e o JYP. E que a amizade deles é especial porque não se trata de pessoas igual a gente pensa que eles são. Na verdade, eles são dois répteis. Não, você ouviu certo. Répteis. Dois répteis. A gente sabe que esse negócio dos reptilianos, eles são... É uma teoria da conspiração que tem no mundo inteiro. Inclusive, já acusaram o Justin Bieber de ser um reptiliano. Então, assim, tá no mundo inteiro. O mundo acha que, na verdade, eles são alienígenas que vieram pro mundo pra garantir, tipo, um grande império na Terra. E eles acham que o JYP e o IG são... Os reptilianos da Ásia. É, basicamente. Então é isso, gente. Faça com essas informações o que vocês quiserem. Dá like nesse vídeo. Se inscreve no canal. Se vocês tiverem alguma outra teoria, comenta aqui embaixo. Porque, assim, a gente ama ler essas teorias. Não, eu fico o dia inteiro às vezes lendo essas bolsas. Então é isso, gente. Dá like nesse vídeo, se inscreve no canal, manda pros amiguinhos. E é isso. Qual teoria vocês acreditam dessas aqui que é real? É isso, acho que o JYP e o IG são... Também, essa é a minha preferida. Eu também. Essa é a minha preferida. Eu amo essa teoria. E Momo... E a Momoza. Então é isso, gente. Um beijo. Anjão!